Bem-vindos à Gush Run. A Gush Run tem o patrocínio da Keep Running e da IOF Óculos Esportivos. Hoje nós temos o prazer de receber Rafael Miranda, diretor da Paraty by Ultra Trail Mont Blanc no Brasil. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Harry. Eu que agradeço o seu convite. Está aqui é sempre um grande prazer. Tenho certeza que vai ser um grande bate-papo. Rafael, vamos começar pelo começo. Como você iniciou a sua vida esportiva e como a corrida entrou na sua vida? Beleza. Uma história curta e longa ao mesmo tempo, mas eu vou tentar resumi-la aqui. Eu comecei na minha vida esportiva no começo dos anos 2000, buscando me exercitar naquela vida corrida do mundo corporativo. Dali eu comecei a frequentar a academia, comecei a conhecer pessoas que corriam, pedalavam. E logo no começo já me conectei com esportes de aventura, lá no meados de 2004, e comecei a correr a aventura por um bom tempo, cerca de 10 anos. Quando em 2013... As longuíssimas, não quero dizer, eu peguei algumas longas. Peguei algumas longas, não fiz terra gigante, mas eu fiz o Raka Expedition, fiz algumas provas de 200, 250 quilômetros também. E da aventura, eu migrei para o Trail Running, que é o esporte que hoje eu mais me identifico, e o que eu estou a livre de trabalhar, é onde eu gosto também de praticar, em 2013. Então, minha primeira prova foi o La Mission, quando eles chegaram no Brasil, em 2013, e de lá para cá, eu só me aventurei nas corridas de trilha, deixei de lado um pouquinho as corridas de aventura, que são sempre mais complexas, né? Tem que remata, tem que pedalar, tem que... Então, o Trail, ali me trouxe um pouco mais de facilidade, e eu também me encantei muito com o tipo de esporte. Então, eu sempre fui um atleta amador, mas um amante da natureza sempre ferrenho, né? Sempre gostei de estar emmaneado no meio do mato, seja pedalando, seja correndo trilha. Então, e aí em 2014, eu tive o prazer de conhecer a marca que mudou minha vida, né? Que foi o TNB, fui correr meus primeiros 100 quilômetros em Chamonim, em 2014, e... Aí foi paixão à primeira vista, né? Primeira vez que a gente chega em Chamonim, é uma coisa incrível, então, ali, eu lembro, como se fosse hoje, já fazem 10 anos, mas eu... É, coisa só ponto, era só pontuação, né? Era pontuação, já tinha sorteio, mas era um sorteio ainda... Já que tinha sorteio, já... Já, mas estava no início do sorteio, acho que o sorteio começou em 2011, 12, mas não era tão concorrido como é hoje, né? Então, hoje a gente tem 30 a 40 mil inscritos para 10 mil vagas, né? Então, naquela época não era tão concorrido como hoje. E... E é isso, foi paixão à primeira vista, eu tentei ser sorteado todo ano, mas cada ano foi ficando mais difícil, depois eu voltei para Chamonim em 2017, depois eu voltei em 2022, e em 2022 já voltei para poder assinar o contrato e trazer a marca aqui para o Brasil, representando a UTMB e formando o circuito UTMB World Series, que não para de crescer também, já estamos com quase 45 eventos aí no calendário. E nós o conhecemos em 2016 num perengue, né? O Ultra Fjord, no Chile, na Patagônia Chilera, a Ponta Arenas, né? Na Ponta da Ponta, né? Na Ponta da Ponta, né? É, a prova é diferente, né? Foi uma prova... O Fjord, naquela época, ela me deu uma repaginada, vamos falar assim, agora, nas últimas edições, que ficou mais fácil, né? O terreno. O terreno era uma coisa de louca, né? Você já pegou alguma coisa parecida com aquilo? Não, o Fjord foi a prova mais... Ali é muito punk, é muito punk, e a gente participei de algumas, assim, mais complexas. Eu corri Oman, que foi onde também era uma prova que era pré-circuito UTMB, era uma prova Oman-Bio-TMB, mas ainda não existia o circuito em si. E Oman foi também uma prova muito dura. Eu fui correr 100 milhas lá, e... a completude térmica enorme, né? Você corre no deserto, na região muito árida, e sem nenhum tipo de proteção. Você não tem árvore. Então... Comunicação zero também, né? Zero. Ali você corre... Ali você, você... Eu fiquei... Oi, eu fiquei... Oito horas sem nenhum ser humano. É, é. Sem nada. Só eu. Eu e eu, a mata, eu e as fitinhas, né? É, a gente e as fitinhas. Mas Fjord é muito marcante por isso, assim, muito desafiador. Aquele dia, aquele ano, estava muito bem marcado. Os anos que tem a marcação, estava... No ano anterior, teve alguns probleminhas, ela deu anha, e aí ele deu uma... Sim. E... O Mont Blanc também tem seus desafios, né? Eu estava até recebendo umas fotos esse ano do TDS, que é a prova de 140 quilômetros, que tem em Chamonix. Ano passado, o pessoal largou na neve, estava muito frio. Aí, isso no começo da semana, mas aí, no meio da semana, já deu muito calor. As provas de quinta e sexta-feira foram no calor, e as provas do começo da semana... Essa prova é calor. É. Sim. Mas... É. Trail é isso. Acho que uma das coisas que encantam no Trail é exatamente essa... O inesperado, né? Essa coisa de você ter... A... Os griega-píram, né? Por exemplo, eles adoram, né? Exatamente. Eles adoram, né? Porque é o... É o espírito do... Eles vêm e saem bem atrás disso. Exatamente. A incerteza, né? Se vai estar calor, se vai estar frio, se é chuva ou não chuva. Então, tudo isso faz parte, assim, também do espetáculo, né? Porque aqui é sempre muito desafiador e o atleta sempre... Tem que recular o perrengue, né? Não pode ser tão perrengue, mas tem ali um certo nível de perrengue que é sempre muito gostoso, né? O desafio fica maior e mais interessante. A sua história com a marca... Com a marca... O... 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 É muito... Muito fora a sua participação, em 2014. A sua história... Foi no ocaso. Foi. Conta... Conta a sua história, por exemplo. Essa história é muito boa. Essa história é realmente interessante, porque um dia... Um dia que eu escrevi o livro, como... Você já tem livros, né? Preciso ter um livro um dia, mas o dia que eu escrevi meu livro eu quero que essa história esteja lá, porque realmente foi uma coisa totalmente inesperada. Enfim, eu fui correr essa prova de Oman em 2019, e era uma prova que eu estava querendo me desafiar nas minhas primeiras 100 milhas, e aí, por volta do quilômetro 80, eu olho para o lado e me deparo com o Michel Poletti, que é o fundador da UTMB, ele que lá em 2003 resolveu correr 170 quilômetros ao redor de Mont Blanc, e daquele ano para frente o evento só cresceu, e ele é um corredor de 100 milhas até hoje, ele corre 100 milhas, estava correndo a 100 milhas, e no quilômetro 80 ele se encontra, e eu olho e falo, Poletti, nossa, você é meu ídolo, eu sou super fã dele, e eu sempre falo para ele quando encontro com ele, aquele é o meu Walt Disney, ele criou a minha Disneylandia, que é a UTMB, e eu comentei isso com ele, e ele numa brincadeira, fala, pô, que bom que você saiu do Brasil, que interessante, você está correndo aqui em Oman, quem sabe um dia a UTMB não vai para o Brasil, numa brincadeira que virou uma coisa séria. Depois que ele fez essa brincadeira comigo e falou isso para mim, eu não parava de pensar em como eu vou trazer a UTMB para o Brasil. Então a gente estava falando aí de final de 2019, isso era o meu aniversário, era 27 de novembro de 2019, eu lembro, sei da data porque era o meu aniversário, mas até o começo da pandemia, em março de 2020, abril de 2020, eu fiquei imerso num projeto que era como trazer a UTMB para o Brasil, desenhei, rabisquei, pensei, foi quando eu liguei para o Rafa Campos, foi quando eu comecei a desenhar, fazer um estudo de parques nacionais, parques estaduais, e tentei entender onde eu poderia fazer a prova. Então eu fiquei cerca de 4, 5 meses ali desenhando esse projeto, e em contato com a UTMB para tentar já desenvolver isso. Aí virou a pandemia e a gente... Ele lembrava da história? Ele lembrou, meses depois ele lembrou, eu tive que relembrar ele num encontro que eu tive até ano passado, eu fui para a prova dos Canyons, ele estava lá... O que me prometeu? É, é, ó, vim cobrar minha dívida que se prometeu trazer a UTMB. Mas foi interessante porque não foi tão fácil falar com a UTMB, né? Apesar de eu ter conhecido ele sem querer, foi um processo de... a UTMB não tinha tanta estrutura, não existia o circuito, né? UTMB World Series. E foi incrível porque eu peguei todo esse processo de crescimento da UTMB também, estruturação da marca. É, andou junto, né? Sim, sim. E aí a gente desenhou... A sorte, desculpa, a sorte, entre aspas, a sorte e a... e a temporal, né? Foi o tempo que... Sim, sim. Se não tivesse com essa expansão de fazer várias... Exatamente, exatamente. Mas foi um processo super interessante, porque foi justamente um acaso. Lembrando que eu também não sou um empresário do ramo, eu estava atuando em outras áreas. Então, para mim foi uma coisa nova, um desafio muito novo, assim, do ponto de vista de... E como empreendedor, foi um projeto bastante arrojado, né? Foi muito desafiador, né? Você sabe construir tudo aquilo do zero e fazer uma primeira edição como foi feita. Foi muito desafiador e muito gratificante ao mesmo tempo. E aí a gente ficou, período de pandemia, conversando, esperando a pandemia passar, tentando lapidar um pouco o projeto. Em 2022 eu fui para lá para a gente assinar o contrato, a gente já tinha evoluído nas conversas. Eu te assino o contrato em 2022 e faz a primeira edição em 2023, que você esteve presente. Foi um evento muito marcante, não só para mim, mas acho que para todo mundo que esteve presente. Para a cidade de Paraty, para os atletas, para a imprensa, para o mercado de trail, para os staffs. Então a gente viu que a gente conseguiu fazer uma coisa muito marcante e com uma atmosfera realmente mágica, né? Como a UTMB faz em Xamonige, conseguiu levar ali um clima de prova, uma atmosfera de prova muito legal. A expo, a entrega ali, aquela área da areia é muito boa, né? Muito bem, a igreja é bem montada, né? Vamos falar então um pouco da sua prova inaugural. Bom, eu participei nos 35, né? Eu achei impecável, a parte organizacional eu achei impecável. A parte da hidratação, parabéns, porque era cada seis, né? Então, você não se preocupa. Eu me preocupava só em esvaziar as duas, porque eu sabia que quando chegasse, eu ia recargar. Então, durante os dois pontos, os postos, eu ia me hidratando, porque estava 35 graus mais ou menos, né? O ambiente não, o ambiente devia estar um pouco mais, né? A temperatura estava 35 no termômetro, mas no ambiente devia estar um pouco mais. E houve algumas críticas pontuais que diziam que tinha excesso de asfalto, mas as pessoas têm que entender que para você pegar a trilha, você tem que sair da cidade, para você sair da cidade, você vai ter que pegar o asfalto, né? Então, mas isso você fez uma melhoria, né? Sim. Quais são essas melhorias no percurso que as pessoas podem esperar para a edição 2024? Legal, gente, perfeito, Harry. A gente teve exatamente nossos pontos. A gente teve uma prova super bem avaliada e dentro dos pontos de crítica, o asfalto foi um dos elementos que a gente capturou ali. E alguns percursos, o que você correu é um dos percursos que tinha até mais percentual de asfalto do que os outros, inclusive. E esse ano a gente conseguiu cortar uma parte muito expressiva de asfalto dos quatro percursos. A gente conseguiu fazer uma eliminação muito importante, que já estava no nosso projeto do ano passado e que a gente não tinha conseguido alguns acessos, que esse ano já foram administrados. Então, as principais melhorias são redução de asfalto nos quatro percursos. A gente fez um percurso de 50 quilômetros, que viraram agora 58. A gente adicionou uma... Eu vou fazer. A gente adicionou uma trilha incrível. O percurso está muito desafiador. Aumentou a altimetria. Está bem desafiador mesmo. Os 50 quilômetros agora vai até o topo, né? Bate na Pedra da Marcela. Pedra da Marcela, né? Que está a mil... É o ponto mais alto ali, Paris? Da região, sim. Está a 1.840 metros de altitude. Aquela que você vê ali, né? É ali. Você vê aquela vista, aquela ferradura, né? Formando a baía de Angri Paraty, que é incrível, mas é muito bonito. O percurso dos 20, também é um percurso agora que ficou quase todo em trilha. A gente conseguiu fazer umas conexões muito interessantes de trilha que não existiam. E os 100 quilômetros é o que talvez menos tenha se tido alterações. A gente reduziu também pedaços de asfalto de 100 quilômetros. E ele está, assim... Ainda continua sendo um percurso muito desafiador. O que a gente fez foi reduzir tempo de corte. Então vai ficar um pouco mais desafiador ali. Eram 32 horas. Agora tem 30 horas para fazer. Um percurso um pouquinho mais difícil. Então os atletas vão sentir ali um... Vão ter um pouco mais de esforço para conseguir concluir a prova. E é isso. A gente agora... A gente adicionou um dos trechos de praia. Também era uma coisa que a gente estava querendo fazer. Colocou... O atleta vai pisar na areia também ali, né? Está em Paraty. Está em Paraty. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Vamos passar na areia. E é isso. Mas o evento continua... Acho que além do percurso... O que o Harris lembrou aí. A Expo foi um dos pontos mais de destaque. Que impressionou muita gente. Incluindo todos nós da organização. Foi um ponto de encontro. A gente percebeu que ali as pessoas iam se encontrar. Ficaram muito tempo. Consumiram. E esse ano uma das mudanças que a gente vai fazer fora do percurso. Exatamente na Expo. Levando uma agenda cultural e de entretenimento muito bacana. A gente vai fazer um negócio como tem que fosse agora. A gente vai levar desde lançamentos de livros. De filmes. Palestras. Vai ter muito lançamento de produto. Não posso falar que alguns. Mas sim. Vai ter lançamento de produtos e marcas chegando no Brasil. Então... Vou te falar que a Expo Sena vai estar também recheada de novidades. E acho que vai ser um grande atrativo de novo para os atletas. Para os visitantes e acompanhantes. E números? Como... Cito um pouco o ouvinte. Conta números. Como foram os números no ano passado? A gente terminou... Foi uma prova com quase 4 mil atletas. Levamos atletas... De 29 países diferentes participando. Os internacionais representaram 20% do nosso público. A gente fez... Acho que tinha 25 estados do Brasil. Então foi quase o Brasil inteiro. Faltaram 2, se não me engano. E a prova contou... Tem alguns números interessantes. A gente comprou... Por conta da onda de calor. Que a gente sofreu na nossa primeira edição no ano passado. A gente comprou 3 toneladas e meio de gelo. Para colocar nos postos de abastecimento. Então os números são bem grandes. Litros de Coca-Cola. Litros de água. De isotônico. Então foi bastante coisa interessante. A gente levou... Também a gente ficou muito feliz. A gente causou um impacto econômico direto e indireto. De 30 milhões de reais na cidade. Que para a cidade é muito expressivo. A gente já se posicionou como um dos eventos importantes. Ali para o calendário paratiense. Que já é um calendário com muitos eventos interessantes. Como o Bourbon Jazz Festival. Como a Flip. E a gente já se posiciona como um dos grandes eventos da cidade. Levando novos turistas. E um novo tipo de público principalmente. Que é muito legal. Para esse ano a gente está esperando o mesmo número de atletas. Entre 3 e 4 mil atletas. E já tem uma trata de 36 países. Então a gente aumentou o número de participantes internacionais. Pelo menos em número de países. O que é muito legal. O número de expositores cresceu. A gente vai ter 30 expositores também esse ano. Ano passado a gente tinha cerca de 25. Entre 20 e 25 expositores. Então esse ano a Expo cresce também o número de expositores. E número de lançamentos de produtos. Já tem 5 na lista ali. Marcas que já estão agendando comigo lançamentos. Fora acho que a gente vai ter lançamento de livro. Como eu falei. Lançamento de documentários. Filmes. Então esse ano a gente está esperando um evento novamente extraordinário. com números interessantes. E com grande impacto econômico. Impacto social também. Do nosso projeto que a gente tem. Então estamos bastante animados. Já daqui a pouco esse episódio vai ser divulgado. Acho que no começo de setembro. A gente já vai estar no mês do evento. Então tenho certeza que a gente vai realizar um grande evento de novo. Estamos muito ansiosos. Já com aprendizado. Eu gosto de lembrar que ano passado. Sim. É o inaugural. Era o começo top. Sim. Ano passado a gente tinha. Começou muito bem. Muito mais pergunta do que resposta. Quando eu falei com você no passado. A gente tinha mais pergunta do que resposta. Hoje a gente tem muito mais respostas. Eu já sei como é que vai ser a dinâmica da Expo. A dinâmica dos percursos. A equipe médica. Como é que vai funcionar o nosso rastreamento dos atletas. Eu consigo já visualizar isso de uma maneira muito mais rápida. E você tem um projeto social muito legal dentro do evento. Que é o Caixara em Chamonix. Conta para nós como foi esse processo da escolha do Caixara ano passado. Conta como que ele foi. Porque ele vai para Chamonix agora. Exato. Em agosto. Conta aí como foi o projeto em si. Esse foi um projeto que eu tenho super orgulho. Me emociono porque é um projeto muito legal. Realmente de impacto. Resumidamente é um projeto onde a gente selecionou seis atletas paratienses. E deu um apoio para eles com inscrição da prova, com assessoria esportiva, nutricionista, alguns equipamentos como tênis, mochila, gel, isotônico. Tem muitas marcas que estão apoiando todo esse projeto. E esse projeto tem como objetivo incentivar o esporte, principalmente para crianças e adolescentes. Mostrando que o esporte é um caminho interessante e transformador. Porque ele pode transformar tanto a vida das pessoas como a do planeta. E esse projeto consiste em esses seis atletas que estão sendo apoiados por nós correrem a prova de Paraty. E um deles, de acordo com a performance que a gente mede na prova de Paraty. Um deles ganha uma viagem para Chamonix, incluindo passagem aérea, hospedagem, alimentação, inscrição para a prova. Para correr na maior prova de trail do mundo, que é uma das coisas talvez mais desejadas por todo o corredor de trilha. E esse ano o Adenilson, que é o vencedor do ano passado, está indo com a gente daqui a algumas semanas. Mas quando esse programa for exibido... Qual o nome dele? Adenilson. O Adenilson já vai ter corrido, é um paratiense caissara, nasci e criado em Paraty, com 53 anos. Pai de seis filhos, professor da Rede Municipal de Escola de Ensino de Paraty. Deve fazer quantos? 56. Ele vai por rua OCC. São 56 quilômetros, com 3.600 de grande elevação. Ele está treinando bastante, está num ciclo muito bom de treino agora. Então eu agradeço ao Emílio, que é o treinador dele, que está fazendo um trabalho incrível ali com o Emílio, com o Adenilson. E aí o Adenilson vai ser um personagem... É um embaixador do Brasil. Vai ser um embaixador que vai representar toda... Acho que o Brasil, porque o Brasil é muito grande, ele tem muita diferença social. E acho que o Adenilson é um cara que vai poder representar, e vai representar a gente muito bem. É um sonho, né? Sim. Era uma utopia, né? Na verdade, quase. Pensando que o Adenilson, o lugar mais longe que ele tinha ido era Rio de Janeiro, de ônibus. Desde tirar passaporte, fazer uma primeira viagem internacional. Então tudo isso é uma história muito incrível. Quer acompanhar? Sim, eu vou junto com ele, a gente vai e volta junto. E vai ser, eu acho que um momento muito importante, assim, para a gente mostrar como... Também a gente como organizador de evento pode levar... Pode talvez deva, né? Causar, levar esse tipo de impacto para os seus destinos, para os seus territórios. É uma motivação, né? Conectiva, né? É. Uma das coisas que eu até quero fazer, eu estou pensando como a gente expandir esse projeto para outros organizadores, para as outras provas. Porque ele trouxe um impacto muito grande, assim, para a cidade. O Adenilson virou um herói, muita gente começou a correr por causa dele. Ele participa dos programas de rádio lá no Paraty. Então é muito legal ver como ele está realmente conseguindo promover o esporte através da sua história. Então isso é muito legal. E você... Agora uma novidade que nós vamos ter é que você, a IOF, vai estar lançando na... O modelo da IOF e da vontade da prova, da Paraty. Como que foi esse processo de licenciamento? Esse processo, a gente... A IOF, ela entendeu ali a importância de estar no mercado de trail. A gente estava com... A gente começou a conversa até no passado. Eles foram já como expositores ano passado. E esse ano a gente conseguiu chegar a um acordo muito legal. Eles estão entrando como patrocinadores e parceiros do evento. Inclusive eles apoiam também o projeto social com seus produtos e também recursos financeiros. E a IOF lançou dois modelos. Esse é um deles, que é o verdinho e o redondo. O modelo remete às cores da prova, né? Sim. A gente colocou também a nossa identidade visual aqui. Está muito legal esse óculos. É ondas, né? Mata. Sim. Então tem todo um design que foi muito bem pensado, conectado com a nossa marca, com a nossa identidade visual. E a gente faz o lançamento lá na nossa prova. E é um óculos que, poxa, eu já estou usando direto. Já estou aqui nos meus testes, né? Estou usando ele direto, com uma super frequência. Gosto pra caramba. E IOF tem todo esse lance aqui de... Não sei se alguém... Quem usou tem que usar o que é muito legal. Porque ele realmente não cai do rosto. Ele é um óculos leve, fácil de... Lavável, fácil de... De usar. E feito pra esporte, né? Está super bem pensado o design dele. Em termos de peso, de aderência e tudo mais. Então a gente vai estar lançando. E esse processo foi um processo legal. A gente conseguiu desenvolver dois produtos. Então, que é esse, que é o verde. E tem outro azul. Tenho na mochila, depois eu posso mostrar. E vamos lançar. A gente já está muito animado. Porque é um produto que, acho que... Vai representar muito bem também o nosso evento. E o óculos de sol, pro trail runner, é quase que equipamento obrigatório. Dependendo do destino que você vai. A gente acaba usando com muita frequência, né? Óculos escuros. Então, isso é muito legal. Já mandar um abraço aí pro Giba e pro Felipe. Que sempre nos apoiaram aqui. Estão fazendo um trabalho incrível. E tem bastante coisa pra fazer ainda, né? Então a gente está em construção. E estou muito feliz aí pela parceria. O momento Iof. O momento Iof é uma palavra de origem hebraica, que quer dizer alegria, felicidade, diversão. Qual foi o seu momento Iof no esporte? Ah, boa. O momento Iof no esporte. Boa pergunta. Acho que, do ponto de vista esportivo, acho que um dos momentos que... O que te deixou alegre? O que já me deixou alegre, acho que... Concluí a primeira vez a UTMB, foi uma das coisas mais... No esporte, tenho certeza, em 2014, eu cruzando a linha de chegada em Chamonix, após correr 100 quilômetros, 6 mil metros de grande elevação. Com certeza foi a coisa mais... Da minha vida esportiva, acho que foi um dos momentos mais felizes que eu tive, assim, de prazer, de realização, né? Você chegou à noite, de madrugada? Cheguei de manhã. Fiz em 20 horas, 20 e pouquinhos. Cheguei na madrugada, assim, 5, 6 da manhã. Parabéns. Obrigado. E aí eu que vou te presentear com o modelo, mesmo sendo o licenciado, não pode ser o licenciado, tá? Ah, tá. Eu vou te presentear com os modelos aqui, depois você escolhe com o modelo e você quer. Obrigado. Eu tenho um desinterior para você. E qual é o principal, as principais dificuldades, as principais limitadores para se organizar em um evento de corrida no Brasil? No Brasil ou o treino específico? Quais são as maiores dificuldades que você tem? Apesar de você já ter vindo com uma franquia forte, você já tem um background forte, existem dificuldades, né? Sim. Quais são elas? O que você... Eu acho que eu tenho, talvez eu vivo num mundo do trail, que é muito mais específico do que, o trail é realmente um esporte muito nichado ainda. Acho que, de maneira geral, eu acho que recurso financeiro é um dos desafios grandes que você tem. Aí, como você falou, tem uma característica diferente da maioria, talvez, que não tem uma grande marca por trás, que às vezes pode ou não facilitar uma captação financeira. Mas eu acredito que, eu mesmo como uma grande marca, eu tenho muitos desafios para fazer captação de patrocínio. O que a gente vê dentro do trail são eventos sendo realizados só com parceria, com apoio. Uma marca vai lá e dá produto, e dá alguma coisa, mas às vezes não rola o dinheiro. E aí... Não paga o boleto, né? Não paga o boleto. E você vê muitos organizadores de eventos, que é uma realidade do Brasil, fazendo por amor, por paixão. Tem muitos organizadores que são extremamente apaixonados, assim como eu, mas, assim, muitos mesmo. E eles fazem ali na raça, porque tem muita dificuldade nesse aspecto financeiro. Mas acho que também, eu percebo, pelo menos no meu universo ali da UTMB, que eu realizei um evento relativamente grande já na primeira edição, que pessoas e qualificação de pessoas também é um ponto, assim, que foi muito chave. E é muito desafiador se encontrar pessoas competentes, com habilidades, que vão fazer o que você precisa fazer e vão entregar o que você precisa entregar, né? Então, no evento dessa magnitude, a gente está falando de... A gente tinha cerca de 300... Ali, eu estava dirigindo 300 pessoas direta e indiretamente, que tem que estar com o DNA, o UTMB, tem que estar falando a minha marca, falando, agindo... É a mesma linguagem, né? Isso é muito desafiador no Brasil, né? Muito, muito. Então... É porque o público está esperando a qualidade da francesa, né? A qualidade da mundial, né? Da marca, né? O padrão, né? Você tem todos os padrões. Então, eu acho que pessoas é um ponto, assim, que talvez seja um elemento importante. Isso envolve, claro, as questões sociais em que a gente vive aqui no Brasil, mas... Acho que nem a burocracia que existe no Brasil é mais difícil do que pessoas, eu acho, assim. A burocracia também é um elemento... Que é o custo do Brasil, né? Que está embutido no custo do Brasil, né? Você tirar uma autorização, às vezes, é complicado, do ponto de vista burocrático, né? Então, mas acho que eu pontuaria a captação de recursos e pessoas. Acho que são dois pontos que acho que são grandes limitantes para a gente não ter grandes eventos, talvez. E aí, você, melhor do que ninguém, se conhece o tamanho do Brasil e a potência, o potencial que existe dentro do país para fazer grandes provas, seja de trail, seja de corrida de rua. A gente tem destinos incríveis, incríveis. Eu comentei isso lá, ano passado, eu estava comentando sobre isso. Escolher Paraty, a dificuldade de escolher Paraty é que eu deixei uns dez destinos tristes, assim, porque escolher um, você está criticando de outros tão bons quanto, né? Eventualmente, porque tem muito lugar legal para se fazer provas. Existem provas legais também, né? E, às vezes, essas provas... Paraty é incrível, né? É, Paraty junto a... Culturalmente, né? Para você, aquelas ruasinhas com pedra, né? As lojas, né? É, culturalmente é muito legal, né? Paraty, ele engloba ali... É um destino que engloba dois pilares muito grandes, né? O pilar de natureza. É um destino natureza, então, que engloba centenas, centenas mesmo, de quilômetros de trilha, dezenas de praias, centenas de ilhas, diversas cachoeiras. Então, você pode fazer muita coisa dentro dessa coisa da natureza, né? E o outro pilar muito forte é o cultural. Paraty faz parte, fez parte da nossa história do Brasil, participando do ciclo do ouro, ciclo do açúcar, do café. Então, é um destino extremamente completo, que... Que para esse tipo de prova, para o trail, é perfeito, né? Porque o atleta não vai lá só para correr, ele está ali também por outros motivos. Leva a família, leva a acompanhante, tem diversos atrativos ali para curtir. Então, você tem alumbiques para visitar, outras cachoeiras, você pode fazer um passeio no centro histórico guiado. Nas escunas também, né? Escunas, você tem toda aquela arquitetura. Você tem gastronomia, você tem gastronomia nativa, né? Que mistura a gastronomia dos quilombolas com a gastronomia de caissara. É incrível. Então, realmente, é um destino que cada vez mais me apaixona. Eu estou vivendo lá quase quatro anos e estou sempre conhecendo coisas novas e me apaixonando cada vez mais. O Paraty provavelmente seja uma das únicas provas do mundo que a Lua diz quando ela vai acontecer, né? O que explica sobre a Lua e a maré? Boa. A Lua tem um impacto... A cidade foi feita no nível do mar, então ela tem um efeito... Propostalmente, ela foi feita nessa cota. E em dias de maré cheia, combinando maré cheia com algumas fases da Lua durante o ano, existe um fenômeno que acontece na cidade, umas 10 a 15 vezes por ano isso acontece, que a maré invade todo o centro histórico. e faz o alagamento ali de todo o centro histórico. São vários quarteirões ali, cada vez mais. São, são. Eu vi um vídeo e achei incrível. São, são. Uns três quarteirões, assim. Ali na igreja também? Sim, na frente da igreja. Ali? Fica tudo alagado. Ali dá para você passear de caiaque. Tem um vídeo muito legal nosso. Pode explicar para os franceses, né? É, não. Fale aqui, cara. Aquele vídeo foi... A gente fez um vídeo sobre isso que foi muito legal. E a Lua impacta exatamente nisso. Tem algumas fases da Lua, que é na Lua Nova e Lua Cheia. A maré, ela sobe mais do que o máximo dela, vamos dizer assim, e acaba invadindo e as ruas ficam alagadas. E a gente fica... A prova não pode acontecer ali nesse momento. Depois das casas tem um degrauzinho a mais, né? Todas as casas para entrar, casas pousadas, não sendo histórico, sempre tem esse degrau. E a água chega exatamente naquela altura ali que foi projetada. É incrível. É um fenômeno incrível. E foi feito exatamente para fazer a lavagem das ruas, para ter todo um processo que foi projetado para isso. É incrível. É lindo. E qual foi a avaliação que os franceses deram depois? O feedback. Como que foi o feedback? A gente teve uma avaliação dos atletas muito boa, a gente foi com um índice de satisfação de 91%, de satisfação de quem correu, né? É uma pesquisa que a França fez com os atletas que participaram, que nos levou, a gente ficou entre as cinco melhores provas mais bem avaliadas do circuito do TNB. Quantas novas aconteceram naquele pacote que a gente entrou? Umas 10, certo? A gente estava com 36, é, 9. 9, foram 9? Mais 9, né? Mais 9. Então, a gente teve uma avaliação dos atletas super positiva e da França, eles também, putz, eles adoraram. Foi um evento assim que eles... Eles também estavam com um pouco de receio, com muita dúvida, né? De como é que seria a primeira edição de um evento que não existia. Numa cidade que não tinha, não fazia também. Exatamente. E com um organizador novo, né? No sentido assim, era um time todo novo ali, né? Que foi constituído para aquilo. Então... Isso foi muito legal, os franceses adoraram. Também a gente ficou com poucos feedbacks ali também deles. Alguns elementos que a gente vai mudar agora para esse ano, mas assim, foram... Eles ficaram muito satisfeitos. Eu estou tentando ainda convencer o Michel Poletti para vir esse ano, talvez ele venha. Seria muito legal. Estou tentando ainda conseguir espaço na agenda dele. E a França, ela olhou assim, para Paraty com um olhar muito de... A gente trouxe muita inovação para eles também, né? A gente está, de uma certa forma, foi uma via de mão dupla, sabe? A gente também está mostrando para eles o que é o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. E ali em Paraty, a gente mostrou um pedaço do Brasil, né? Então, tem sido uma troca muito legal, muito mesmo, assim, entre Brasil e França. E diferenças, assim, temos algo a agregar novo para eles, assim, ou alguma... Talvez, por exemplo, eu falei dos PCs, né? Dos postos. Por exemplo, nós estamos muito mais perto um do outro por causa da temperatura e calor, né? Sim. Lá na Europa, no frio, você pode alegar um pouco a distância entre um e outro. Então, é um know-how, né? Sim. É um conhecimento de abastecimento, né? Sim. Tomou um banho de mangueira, né? Sim. E a família dele, aquele que teve as fotos. Sim. Era uma família, com a mangueira de... Sim. É, esse tipo de coisa, acho que acaba ajudando, né? Eles entenderam um pouco novos processos e tudo mais. Mas, desde isso, até o próprio projeto social, o Caissá Nishamoni, já é um aprendizado. Já virou uma referência para eles. O projeto virou uma referência muito grande para eles, assim, de como... É um diferencial, né? Sim. Como pequenas ações podem trazer grandes impactos e eles, como marca, podem fazer, obviamente, isso em 40 lugares diferentes, né? Ao redor do mundo, o que pode ser super importante. Para vocês, normalmente, eles têm essa cabeça progressista de ir, né? Exatamente. Ir, né? Exatamente. Na partilha social... Eles valorizaram muito o projeto, assim. Eu até acho que vai ser um negócio muito emocionante. A chegada do Adelson lá, eu fiz uma reunião essa semana, inclusive, sobre isso com eles. Eu acho que tem uma... Eu tenho uma expectativa alta, mas acho que eles também vão... Eles abraçaram já a causa e eu acho que isso é o que você falou. Eles já têm uma cabeça mais aberta para esse tipo de ação. Eles entendem a importância, principalmente em países como o Brasil, né? Que é um país que tem uma diferença social enorme. Então, isso... Eles dão muito valor para isso também. Então, vamos falar assim, para o atleta que quer correr agora a edição daqui de setembro. Quais são as dicas que você dá para ele? As edições já estão acabando no centro, né? Então, quais são as dicas? Já tem a acomodação, o transporte? O que você fala aí, como que você fosse esse atleta? O que o homem tem que se planejar agora, faltando aí 40 dias para a prova? Boa. Vamos lá. A cidade de Paraty tem bastante pousada, muito Airbnb, né? Então, é uma cidade que tem ainda uma estrutura muito boa para receber. Então, graças a Deus, isso facilita a nossa vida ali, né? Levando mesmo milhares de atletas, a gente ainda consegue atender todo mundo. Quando eu vi, era no centro, né? Sim. A primeira dica é ficar perto do centro histórico, que é onde toda a nossa arena é concentrada. Então, usando mesmo o Booking.com ou Airbnb, procure ficar próximo ao centro histórico de Paraty. Próxima da Igreja da Matriz, que é onde tudo acontece. Desde Expo, bem como o pórtipo de largada e chegada de todas as instâncias acontecem ali no centro histórico. É uma cidade que, quanto menos carro você usar, melhor, porque dá para você fazer muita coisa a pé, né? Você consegue circular, tudo é muito próximo, vamos dizer assim. Então, a primeira recomendação é ficar muito próximo do centro histórico. A segunda é chegar na quinta-feira, ou na quarta-noite, ou quinta-feira, porque o evento efetivamente começa na quinta-feira. A gente abre as portas da Expo esse ano, acho que às 10 da manhã, se não me engano. Tem uma programação oficial. Então, chegue cedo, vai ter muito atrativo legal. Para curtir mesmo o evento, assim, que são uns e quatro dias de eventos intensos, né? Para a prova, é bom estar muito de olho também na previsão do tempo. A gente sabe que Paraty é uma região de microclima, porque ali acontecem muitas coisas, né? Por conta daquele paredão verde. A gente pegou uma onda de calor no ano passado, mas setembro é sempre uma grande incógnita. Então, estar de olho, a gente vai soltar com 10... Chuva? Chuva também? Acho que isso é pequena de chuva, né? Mas a gente vai ficar 10 dias antes, a gente começa a soltar já também toda a nossa previsão de tempo para a prova. A gente tem também alguns acessos específicos para também preparar o atleta. E fiquem de olho também no regulamento. Acho que tem muita coisa ali que a gente percebeu que foi muito atleta novo ano passado, né? Que não corria trail. Então, se atentar aos itens obrigatórios, né? São itens super importantes para carregar com você, porque correr em trilha não é trivial. Principalmente para as distâncias longas, né? Tanto os 50 quanto os 100 ficam muito tempo em regiões mais inóspitas, às vezes de difícil acesso. Então, equipamentos obrigatórios também acho que é super importante ali estar em dia, olhar o que é preciso levar e tudo mais. Então é isso, é ir para curtir e se desafiar ali na nossa querida Mata Atlântica, dentro do Parque Nacional da Serra da Bocânia, que também nos recebeu super bem. O Parque Nacional tem feito um trabalho incrível com a gente. Vamos ter um colégio de cristiano, alguma coisa? Estamos definindo, estamos na reta final de definição. Mas quando esse episódio sair, provavelmente já vamos ter definido. Mas vamos ter alguma coisa? Eu vou subir por 58 quilômetros só para ganhar o colégio. Perfeito, perfeito. Alguma coisa vai ter. Então, eu corri ano passado e para mim achei incrível. Eu achei incrível, incrível. Eu adorei a prova. Eu fui bem, até fui entre os top 10 e os top 15 da categoria. Bom, bom. E sem querer, né? E, rapaz, eu te deixo todos os sucessos do mundo. Obrigado. Eu deixo o sucesso para a segunda edição, que com certeza aqui vai ser um sucesso. Sim. Com essas melhorias, com a pedra da Marcela aí para o pessoal que vai subir. É agora 58, né? 58. Exato. Minha idade. Então, já vai correr um quilômetro por ano. É um quilômetro por ano. Então, eu deixo o sucesso. Eu agradeço a sua presença aqui. E sabe que está sempre de portas abertas. Muito obrigado, velho. Prazer estar aqui com você. Sempre bom reencontrá-lo. Obrigado por me trazer aqui na Grit. E agradecer a IOP. Toda a equipe também que está trabalhando aqui. E nos veremos em Paraty em breve. Nos vemos em setembro. Maravilha. Obrigado. Obrigado.